Ninho C10 O Enfimca é muito bom e é fácil de aprender Quer ir comigo? Vamos, eu ensino pra você Vou te pegar de jeito e levar pro meu apê E fazer o Enfimca até o dia amanhecer O Enfimca é muito bom e é fácil de aprender Quer ir comigo? Vamos, eu ensino pra você Enfimca, 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 Enfimca Enfimca, 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 Enfimca Enfimca, Enfimca, Enfimca Enfimca, 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 Enfimca Ochê é muito bom e é fácil de aprender Vou te pegar de jeito e levar pro meu apê Fá, a frufa da albeca Enfimca, 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 Enfimca Vou te pegar de jeito e levar pro meu apê Te fazer um empinca até o dia amanhecer O empinca é muito bom e é fácil de aprender E aí comigo vamos, eu ensino pra você Vou te pegar de jeito e levar pro meu apê Te fazer um empinca até o dia amanhecer O empinca é muito bom e é fácil de aprender E aí comigo vamos, eu ensino pra você Empinca A, um, ai, um, ai Empinca, 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 empinca Empinca, 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 empinca Vai matar o rei Oi, em finca, 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 em finca Morrer! É assim se não novinha, é pressão! Alô minha play hits digital! Vem cá para o meu novinha O F5 dos Baderões